E a gente observando, já Deus dando uma preparação para uma obra naquele lugar. E aí de repente, começamos a tacar fogo lá. A estoura Vânia mandou o rapaz do violão botar fogo, começou com aqueles corinhos que ninguém gosta, né irmão? Aí começou... Aí daqui a pouco tinha um som do reteté no lugar, tinha um som do celular. Cog-fu, que você chamar? Muita gente escandaliza com isso, mas é isso que ainda segura a igreja longe do pecado. Eu tenho medo quando isso acabar, pastores. Eu tenho medo quando isso acabar. Por isso que os profetas de Deus são perseguidos. Por isso que uma igreja pentecostal, avivada, é perseguida. Porque a igreja que ainda tem a glória de Deus é o tabernáculo do Senhor. Quem é tabernáculo nessa noite? Adore o Senhor. Amém. Aí de repente começaram a igreja. Começaram a sair de fininho. Começaram a ir embora. Mas aí teve uns que Jesus segurou. Botou o anjo com a espada na porta e não sai, enquanto não for liberto. Aí Deus deu autoridade. Tivemos a permissão de orar por eles. Pelos líderes. A primeira que a pastora Vânia colocou a mão, pau caiu rastejando que nem serpente. E aí foi protestar de espírito de pombagira, de engano, de mentira, de adultério. E era uma rastejada no chão. Aí sabe o que aconteceu? Pastor presidente da igreja. Igreja grandíssima. Tem milhares de membros no país e no mundo. Ó. Cessaram os nossos amigos de falar conosco. Porque foram eles que haviam nos trago a aquele lugar. Proibiram. Fecharam as portas. Deus está falando aqui neste lugar. Pregue a verdade, pastor. Pastor, fale a verdade. Doa quem doer. Deus não está preocupado com quantidade, mas com qualidade. Eu conheço Deus que pegou um homem com uma queixada de gimento. Fez matar mil. Eu conheço um homem que pegou Moisés com uma vara de madeira. E fez abrir um mar vermelho. Como um muro à esquerda, como um muro à direita. Eu conheço um Deus que pegou um garoto com uma pedra. E fez matar um gigante. E eu ainda conheço um Deus que enviou só um homem. Que mudou a humanidade toda. Chamada Jesus Cristo. Deus está preocupado só com aqueles que querem. Pode ser um, pode ser dois. Mas se Deus estiver contigo, ninguém vai poder te resistir. O nome de Deus será glorificado. E exaltado na sua vida. Deus estava enojado e acabaram por acontecer o que Deus havia prometido. Se o meu povo não me obedecer, vou ter que permitir que eles percam a sua terra que eles tantam amam. E em 722 a.C. cai o reino do norte. Porque o reino já havia, que era um, se dividiu em dois. Por misericórdia e por amor a Davi. Deus ainda deu uma chance. 100 anos depois. Nabucodonosor invade o reino do sul. E aí leva cativos uma, duas, três vezes. Entre eles o profeta Daniel. Pessoas importantes, Ezequiel. E na terceira, depois de um morticínio, muita morte, muito sofrimento. Destrói os muros da cidade. Levam todos os utensílios do templo. E destrói e põe a fogo o templo do Senhor. O povo entrou em pranto. A esposa de Ezequiel, segundo a história, teve um infarto quando soube que o templo foi destruído. O povo pranteou. Chorou. Não acreditavam que isso poderia acontecer com o povo eleito de Deus. A menina dos olhos do Senhor. E naquele lugar de sofrimento, eles eram humilhados. Eram escravizados. Chegaram a comer bolo com fezes humanas. Sabe o que Deus quer dizer com isso? Que quando você rejeita uma palavra verdadeira, um culto verdadeiro, para ficar no mundo lá fora, é isso que você está comendo para a sua alma. Porque Deus tem passo verdejante para nós. Agora o mundo só tem lixo. Só o que faz mal. E sofrendo, sendo humilhados, chicoteados, algozos, ainda diziam, ei, canta aqueles cânticos de cião para nós ouvirmos. Difícil, irmão. Quase todas as vezes que eu leio a história do povo de Deus, quando eu leio a Bíblia, eu choro. Porque Deus me deu uma coisa que eu não entendo. Parece que eu entro dentro da história. Parece que eu sou arrebatado quando eu leio a palavra e fico lá, sentindo o que eles estão sentindo. E eu chorei. Chorei quando eu li, chorei quando eu reli. Chorei quando eu dei uma lida hoje. Falei, meu Deus, o povo perdeu o que eles tinham de melhor. Estrangeiros, numa terra estranha, que os odiava. E zombavam deles todos os dias, todos os dias. E a culpa é de Deus? Não é, igreja. E aquele povo sendo humilhado, agora sim a palavra de um profeta verdadeiro tem peso. Porque assim eles lembraram o que Jeremias havia dito. E Jeremias falou, não acrediteis em profetas que profetizem o retorno imediato. Porque serão 70 anos. 70 anos do cativeiro para purificar uma geração inteira. Corrompida. Plantar e edificar e fazer casas lá. Porque vocês não vão voltar logo. E o povo sofrendo, sendo humilhado. Alguns até conseguiram umas profissões dentro da política. Outros conseguiram suas casas, alguns trabalhos para se sustentarem. Outros continuavam pobres, humilhados, sem nada. Até que um dia um homem chamado Ciro, o persa, ele vê na profecia de Isaías 45, a profecia a respeito do seu nome 150 anos antes do seu reinado. E ele decide libertar o povo. Decide trazer de volta aquele povo a sua terra. E Deus fala uma coisa para nós muito forte. Aquele que chora, aquele que se humilha. Deus, ele envia o socorro. Se o de dentro não quiser te ajudar, ele pega lá fora. Mas ele não suporta um coração aquebrantado e contrito. Um povo tão pecador, mas se humilhou com o coração. Lá eles tiveram que se virar. Eles fizeram a chamada sinagoga, uma espécie de igreja filial, para não perder uma comunhão total com Deus. Porque o negócio estava sério. Irmã, eu não consigo ficar cinco minutos na frente de uma televisão. Você imagina morar num lugar onde todo mundo é idólatra. Babilônia, berço da idolatria, cidade de Nimrod. Eles verem aquilo todos os dias. Não é fácil. E eles voltam, porque eles tinham esperança de construírem tudo de novo. Eles haviam perdido a glória. estavam na fase do segundo templo, o templo da aparência. O templo de beleza exterior, mas um vazio tão profundo dentro. Fase que muitos vivem. Talvez você esteja assim nesta noite. Mas se humilhando, orando, Deus começou a mover os céus. E o que eu acho lindo de Deus, eu sei que essa palavra vai falar com alguém nesta noite, é que quando o decreto é liberado, assim diz o rei Ciro, todo judeu, nome dado nesta época, poderá voltar para a sua casa hoje mesmo. E não só isso, receberão materiais para a reconstrução do templo onde eles adoram o Senhor Jeová. houve alegria naquele lugar. Festa. E na hora da convocação, sabe o que acontece? A maioria não quis voltar. Sabe por quê? Pergunta assim por quê, para ver se você está acoltoando comigo. Diga assim, por quê, pastor? Mais uma vez, para ficar gostoso, para eu sentir que vocês estão adorando comigo. Por quê, pastor? Agora eu vou responder. preste atenção, igreja. A maioria havia prosperado. E não quiseram largar o conforto para construir do zero lá nas ruínas. Só a minoria quis voltar. Foi 50 mil o número dos primeiros regressos. Sobre a liderança de Zorobabel. É forte, igreja. Como as coisas materiais nos afastam de Deus. Eu largar a minha casa, o meu conforto, para ir para a Seara, começar do zero, levantar tempo. Eu não! Mas Deus está olhando lá do alto e fala, não tem problema. Não tem problema. Eu não sei o que Deus fez, se Ele mandou anjos, se Ele próprio desceu, mas Ele incentivou aquele povo. O povo que volta, não tinha nada, somente semente no bolso, porque diziam, hoje é o dia da promessa. Eu vou ter o meu próprio negócio, cheia de humilhação. Eu vou construir a minha fazenda, a minha chacra, vou plantar o meu alimento, vou viver por conta própria. Chega de escravidão! Põe as sementes no bolso. 50 mil pessoas voltando a pé. A pé. E cantando. Muitos dos salmos que estão na Bíblia, foram escritos nessa época. Quatro meses demoraram para chegar na terra prometida. Só eles, semente no bolso, e um animal para cada seis pessoas para se alimentarem. Olha a fé desse povo. A minoria. Essa maioria não quer? Então tá bom, nós vamos, nós estamos com Deus. Aleluia! Meu Deus, eu sinto a presença do Senhor aqui. Eu falei que Deus ia falar com alguém nesta noite. E voltando e cantando com sementes, sem nada. Chegam na terra, se deparam com os muros caídos. O triplo em ruína, só entulha o animal morto. Entra um estado de choque. E até eles caírem num sentimento da realidade. A terra está queimada, improdutiva. Eles caem de joelho. E eles olham para essa terra tão seca, tão destruída. Sem vida, sem esperança. E ajoelham, igreja. Isso é a história dos judeus dias. Que eles começaram a ajoelhar e cavar com a unha. E eles começaram a cavar com as mãos desesperadas. Enquanto eles cavavam, eles colocavam a semente e choravam. E cavavam com as mãos e choravam. Não tinham rastelo, pá, material, nada. Somente as mãos e as lágrimas. Daí o Salmo 126. Aqueles que plantam chorando, voltarão com alegria colhendo seus muros. O problema de muitos hoje é que não querem chorar. Não querem plantar em terra que não dá nada. Oh, eu quero dizer uma coisa aqui. O caminho de Deus são dois. O divino pode ser doído, pode ser com choro, mas o de volta é alegria, é bonança, é vitória para o povo de Deus. Quantos ganham o caminho da volta para aqueles que plantam nesta noite? Deus tem o caminho de vitória para a sua vida. Chorando, o que regava aquela semente eram as lágrimas. Uma minoria sem nada. Aí de repente, eu não sei o que acontece, o material doado era pouco. E para construir um novo templo tinham que tirar o entulho que estava lá. para se reconstruir uma nova vida com Deus. Temos que tirar o entulho que o maligno colocou. Não tem como habitar a glória de Deus junto com o entulho. E depois de uma limpeza naquele local, Zorobabel anima o povo, o governador da época. Não podia ter rei. O reino persa não aceitaria uma linhagem davídica se levantar de forma nenhuma. Então o governador persa, Zorobabel, é um judeu. Começa a animar o povo. E o segundo templo é construído com madeira. Só com madeira. Eu já fui nas igrejinhas pequenininhas que tem uns púlpitos de madeira e quando você pisa parece que vai quebrar, estronda tudo. É pequenininha de madeira, mas tem uma glória, tem uma unção nesses púlpitos, irmão. Um dia eu preguei numa igreja dessa lá no pessoal onde ninguém quer ir. Mas quando a pastora abria a boca o céu descia, anjos subiam e voltavam e a glória de Deus era vista naquele lugar. Começam a fazer o altar. As coisas estão caminhando, mas temos que aprender, irmão, que quando Deus diz que não é fácil, não é fácil mesmo. Quem é covarde volta logo. Porque depois de tudo isso levanta-se um opositor chamado Sambalate que governava agora a atual Samaria, a antiga capital de Israel. E ele começa a se opor fortemente até espancar os judeus. Um povo pobre, não tinha ninguém a favor deles, não tinham nem armas para se defender. O povo ficou com medo da opressão de Sambalate e pararam. Deixaram o altar pela metade e voltaram cada um para a sua vida normal. Voltaram a cuidar dos seus negócios, dos seus afazeres. Eu quero dizer alguma coisa, sabe qual é o maior sinal de frieza espiritual numa igreja, pastor? Quer saber se o crente é cheio ou não? É só olhar a vida dele. Todo crente que larga as coisas de Deus e começa a ficar indo atrás de emprego, atrás de coisa da terra, atrás de não sei o que lá outro, ele está morto espiritual. Ele perdeu a coragem, ele perdeu a fé, e aí ele volta, ah, deixa eu arrumar um empreguinho aqui, cuidar da minha vida, mas sabe o que aconteceu? Deus não liberou a bênção, eles trabalharam, trabalharam, e as coisas só pioravam. Quanto mais eles trabalhavam para si mesmo, mais as coisas que eram piores, Deus reteve a chuva, o avalho, quem colocava no bolso, colocava no bolso, furado. e o povo apático, anêmico espiritual, vivendo para si mesmo, típico do egoísmo, da igreja dos últimos dias, uma igreja que só quer, não sabe o que é botar a mão, e construir. Deus olha para aquele povo tão fraquinho, tão pequeno, e uma coisa acontece, quando o povo está em crise, Deus levanta os seus profetas. Pode saber, se Deus mandou profeta até você, a tua igreja, é porque as coisas não estão bem. Porque é só alguém com a unção de um profeta, para reverter uma situação espiritual tão terrível, como a situação da apostasia. O profeta, ele é o porta-voz de Deus. O sacerdote, ele constrói, arruma, aí o profeta chega e fala, está errado aqui, aqui, começa tudo de novo, senão a glória não desce. E ai daquele que não obedecer. Aí Deus fala, meu Deus, tem que levantar profeta. Eu vou dar um jeito, nesse negócio. Aí chama a gel. que já era conhecido como o profeta, porque ele exerceu o ministério lá na Babilônia. E Deus chega e fala, a gel. A gel diz, sim, senhores, me aqui. Aí Deus fala, o seu nome significa festivo. Porque a gel significa festa, dança. E Deus fala, e é isso que o povo precisa. De festejar, de dançar. mas como eles vão dançar, festejar na minha casa, se a minha casa não está pronta. Pega a sua caixa amplificada, e o microfone, e vai para a praça. Chama a Zorobabel, chama o Josué, o sumo sacerdote, chama todo o povo, porque eu vou te usar. A gel chega na praça, e aí chama, Zorobabel está de um lado, Josué, o sumo sacerdote do outro, e todo o povo à frente. E ele diz, assim diz o Senhor, coragem, esforça-te Zorobabel, coragem, esforça-te Josué, sumo sacerdote do Altíssimo, coragem, esforça-te povo de Israel. Deus está liberando uma unção de coragem nesta noite. E quem dourar, baixei da canavastupe. E ele diz, coragem, eu imagino o profeta, meu Deus, profetizando, meu Deus, porque Deus quando chama o profeta, é para profetizar a coisa impossível. Eu imagino o profeta, meu Deus, as coisas são tão ruins, tão difíceis, e eu vou ter que abrir a minha boca, e falar o impossível aqui. Meu Deus, eu imagino Deus bradando o coração de a gel, e eu falo, calma profeta, cala a boca aí, que eu vou fazer, esse povo está precisando de uma unção, só abre a boca, porque eu que faço a obra. E a gel diz, coragem, e é o que Deus está derramando nesta noite aqui. É isso que você precisa, você não precisa de muitos, você não precisa de muitos.